Pois é, fica difícil buscar uma motivação extra, quanto as equipes que estão lá embaixo, as equipes que estão brigando pelo jeito que tem uma motivação melhor por nós e por todos. A gente tem que ser bom, a gente soube que a gente não conseguiu, igual é o sujeito, que a gente via mão de atássia. Daqui que a gente viaja assim, porque a gente está assim e não está assim, porque a gente tem mais, e o que a gente sabe que a gente viaja, a gente via mão de atássia. A gente via social e mental com a gente, com a gente bagunça, sejam bem, com a gente que sejam bem. E então a gente pode acompanhar os factores. E aí 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 Obrigado.